Bom dia a todas e a todos. Declaro aberta a Assembleia Extraordinária para a Eleição dos Representantes da Sociedade Civil no Comitê Estadual para a Prevenção e Comparso de Cultura do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos e a todos pela presença. A equipe da TV Alerj, do som aqui da Assembleia Legislativa, muito obrigado por tudo. Antes de mais nada, registrar aqui a presença da Patrícia Oliveira, coordenadora do Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura, e membro da Comissão Eleitoral, e eu também, como representante da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, e da Comissão Eleitoral também do comitê. Informes gerais sobre o processo, para fins de registro, e nós tivemos, ao longo do mês de janeiro, tivemos o processo de inscrição, homologação das candidaturas e inscrições como eleitores também no processo, e tivemos a inscrição no total de nove participantes desse processo eleitoral, sendo que dois deles apenas na condição de eleitor, não serão candidatos à vaga. E, nesse sentido, então, eu vou apresentar nominalmente as entidades aqui presentes, e aquelas que são candidatos ao final eu apresento para também quem quiser fazer uso da palavra, alguma novidade, porque existe a possibilidade no edital de que se apresente uma candidatura com uma entidade titular e outra suplente, uma composição dessa forma. Então, as entidades fiquem à vontade para fazer a explicação. Nós tivemos inscritos no processo, na condição de eleitor, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, representado pela Vitória Grabois, a Justiça Global, representada aqui pelo Munique Cruz, o Instituto de Estudos da Religião, representado aqui pelo Lucas Matos, o Instituto Nelson Mandela, representado pela Ana Paula Soeiro, o Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário, representado aqui pela Luísa Bertrami, Frente Estadual pelo Desencarceramento, representado pela Fabiola Cordeira, a Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, representada aqui pelo Francérgio Goulart, a Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado, representado pela querida Maria Adalva, e o Movimento de Mães Amar, representado pela querida Valéria Oliveira. Dessas candidaturas, duas são apenas na condição de eleitor, que são o Grupo Tortura Nunca Mais e a Justiça Global. Os demais são eleitores e candidatos. Então, dessa forma, eu pergunto aos aqui presentes se teremos alguma composição de chapa. Francérgio pediu a palavra. Fique à vontade. Oi. Alô? Está funcionando. Está funcionando? Não, eu queria primeiro parabenizar a comissão pela condução do processo eleitoral. E dizer que a Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, junto com a Rede Nacional de Mães e Familiares Vítimas do Terrorismo do Estado, a gente, dialogando e até para qualificar, potencializar o número de organizações, que a gente sabe que é muito trabalho dentro do comitê, a gente vai fazer uma candidatura casada. Então, Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial e Rede Nacional vão compor. Tá. A composição é a iniciativa como titular ou como suplente? Só para a gente registrar. É a iniciativa como titular e a rede como suplente. Tá. Só para fins de registro isso. Temos mais alguma composição? Oi, por favor, Fafá. Bom dia. A gente também propõe uma candidatura casada entre a Frente Estadual pelo Desencarceramento e a Associação de Mães Amar. No caso, seria a Frente como titular e a Amar como suplente. Maravilha. Então, nesse sentido, nós temos cinco candidaturas. Eu vou ler aqui para... Existe mais alguma composição? Eu imagino que não, né? Então, dessa forma, nós temos cinco candidaturas para cinco vagas. Nós temos uma espécie de cédula aqui que nós fizemos. Eu estou, então, só para fins de facilitar a vida, porque nós tínhamos registrado todas as candidaturas, eu estou riscando aqui os suplentes, no caso, a Rede Nacional de Mães e Familiares, de vítimas de terrorismo de Estado, e o Movimento de Mães Amar, só riscando para que ninguém conceda o voto a alguém que, na verdade, está em uma candidatura casada. Então, temos como candidatos, nesse momento, o ISER, o Instituto de Estudos da Religião, o Instituto de Cultura e Consciência Negra, Nelson Mandela, o Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário, uma composição entre a Frente Estadual pelo Desencarceramento e o Movimento de Mães Amar, a Frente como titular, o Movimento Amar como suplente, e a Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial como titular, e a Rede Nacional de Mães e Familiares Vítimas do Terrorismo de Estado como suplentes. Então, eu vou pedir para a Patrícia, você pode distribuir as cédulas? Eu vou pedir, vou chamando em ordem para facilitar. Cadê a lista de presença? Ah, está aqui. Deixa eu pegar a lista de presença primeiro. Tá. 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 Tirei um monte de caneta da bolsa. Bom, são cinco candidaturas, mas somos nove eleitores. Não nos esqueçamos. Todo mundo vota. São as candidaturas que houve a composição de quatro em duas. Tem quantos aqui? Tem nove. Tem nove? Aí, preenchendo a cédula, pessoal, eu peço para vocês dobrarem três vezes ela para depositar aqui nessa caixinha, que vai servir como uma espécie de urna, para garantir o sigilo do voto. É um tique, um x no campo em branco. São cinco votos. Estão cinco contra uma espécie de urna, que vai servir como uma espécie de urna. Não, não. Não, isso daqui é... Eu quero a caneta. Em três vezes, por favor. Três. Tchau. 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 Obrigada. Bom, tivemos um probleminha aqui do ponto de vista estrutural e a gente já vai resolver. Ficou faltando uma cédula. Obrigada. 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 Vou só contar o número de cédulas aqui para a gente não ter problema. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pergunta? Então, só falta o voto da Amar. Então, vamos bagunçar aqui. Peço desculpas pela confusão, pessoal, mas estamos com falta de papel na casa. Falta de papel e água, então. Então, enfim. Balança, balança. Eu estou aqui com o esquema da apuração. Então, vamos abrir a primeira cédula. Registrando aqui na TV, Patrícia. Não, mas aí não está ao vivo, né? Primeira cédula, um voto para o ISER, um voto para o Instituto de Cultura e Consciência Negra, Nelson Mandela, um voto para o Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário, um voto para a Frente Estadual pelo Desencarceramento em parceria com a Amar, e um voto para a Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial em parceria com a Rede Nacional de Familiares. Então, primeira cédula. Então, primeira cédula. Um voto para o ISER, um voto para a Frente Estadual pelo Desencarceramento, junto com a Amar, e um voto para a Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial, junto com a Rede de Familiares. Terceira cédula, um voto para a Frente Estadual pelo Desencarceramento, junto com a Amar, e um voto para a Frente Estadual pelo Desencarceramento, junto com a Amar, Terceira cédula, um voto para a Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial em parceria com a Rede Nacional de Familiares. Quarta cédula. Um voto para a Frente Estadual pelo Desencarceramento, junto com a Amar, e um voto para a Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial, junto com a Rede Nacional de Familiares. Quinta cédula. Um voto para a Frente Estadual, junto com a Amar, e um voto para a Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial, junto com a Rede de Familiares. Sexta cédula. Um voto para a Frente Estadual, junto com a Amar, e um voto para a Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial, junto com a Rede Nacional de Familiares. Sétima cédula. Um voto para a Frente Estadual, junto com a Amar, e um voto para a IDMJR, com a Rede Nacional de Familiares. Oitava e penúltima cédula. Um voto para o ISER, um voto para o Instituto de Cultura e Consciência Negra de Alcão Mandela, um voto para o Fórum Permanente, um voto para a Frente, junto com a Amar, e um voto para a Iniciativa, junto com a Rede Nacional. E, por fim, a última cédula. Um voto para o ISER, um voto para o Instituto Nelson Mandela, um voto para o Fórum de Saúde no Sistema Penitenciário, um voto para a Frente Estadual pelo Desencarceramento, junto com a Amar, e um voto para a Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial, junto com a Rede Nacional de Mães Familiares. Então, dessa forma, nós totalizamos, mais nada aqui, nós totalizamos os votos, por unanimidade nós tivemos eleitas as seguintes candidaturas. O Instituto de Estudos e Religião, ISER, com nove votos. O Instituto de Cultura e Consciência Negra, Nelson Mandela, também com nove votos, reconduzido ao Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. O Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário, também com nove votos, voltando ao comitê depois de um período de quarentena, como eu determino a nossa lei. Com nove votos também, a Frente pelo Desencarceramento e Associação de Mães, Amar, uma composição de chapa, com a Frente sendo a cadeira de titular e a Amar com a cadeira de suplente, também com nove votos. E, por fim, a candidatura da Iniciativa Direito, Memória e Justiça Racial, como titular, e a Rede Nacional de Mães e Familiares Vítimas do Terrorismo do Estado, como suplente, também com nove votos. Dessa forma, então, declaro eleitos o ISER, o Instituto Nelson Mandela, o Fórum de Saúde no Sistema Penitenciário, a Frente pelo Desencarceramento em parceria com a Amar, e a Iniciativa Direito, Memória e Justiça Racial, junto com a Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas da Violência do Estado. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e todas, gostaria de abrir a palavra aqui aos candidatos, aos eleitos, quem quiser fazer uso da palavra, por favor, fiquem à vontade. Acho que é importante fazer uma salva de palmas aos eleitos. Lembrando que essa foi uma eleição para as representações da sociedade civil no comitê para o Bienio 2023-2025, cujo término do mandato é justamente em fevereiro de 2025, quando deverão ser eleitos os novos representantes da sociedade civil nesse comitê. Pergunto se algum dos presentes gostaria de fazer uso da palavra. Não? Então, pessoal, mais uma vez gostaria aqui de agradecer imensamente e pedir uma salva de palmas para o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e a Rede de Movimentos e Comunidades contra a Violência, que deixam de compor o comitê para esse próximo bienio, justamente pela exigência legal de, após dois mandatos consecutivos, é necessário que se afastem. Mas aqui registrar o nosso agradecimento e a participação fundamental e importantíssima dessas duas organizações nesse processo aqui do comitê de construção, de um momento difícil, que passamos por uma crise muito grande, e que é isso, é um processo de fortalecimento permanente do sistema estadual para a prevenção e combate à tortura. Então, queria também pedir uma salva de palmas para o Grupo Tortura Nunca Mais e para a Rede de Movimentos contra a Violência. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa Assembleia e, mais uma vez, agradecendo a presença de todos e todas. Não, a Comissão de Direitos Humanos ainda não saiu publicada a composição. Eu confesso, eu não vi o Diário Oficial de hoje. Você viu? Não saiu. Pois é, até ontem eu estou acompanhando o DO, ainda não saiu, mas está caminhando para a permanência, mas temos que aguardar. Só saiu a deputada Renata Souza e a deputada Dani solicitando fazer parte. É, que aí é o ofício, é o expediente do presidente. Você encaminha um pedido e aí a gente não sabe, é isso, o presidente vai publicar a composição das comissões nos próximos dias ou semanas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Bom dia a todos e até a próxima. A Assembleia é quando é, Patrícia? Não, só para registrar a primeira Assembleia com a presença de todos os membros eleitos aqui, eu tenho a impressão que a primeira sexta de março é dia 3. Eu acho. É dia 3 de março, provavelmente nesta mesma sala, a Assembleia Ordinária do Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura. E esperamos todos os eleitos para fortalecer o sistema. Muito obrigado e declaro encerrada a sessão.